Opa! E aí, tá chegando o dia dos namorados, tá? Eu vou ensinar uma receita muito fácil, simples, e que se você não namora ainda, você pode arrumar uma namorada logo, logo, tá bom? Você vai fazer uma salada fria de grãos, que vai trigo, arroz 7 grãos, arroz negro e a cevadinha. Eu cozinhei por mais ou menos 30 minutos a 40 minutos, tá bom? Henrique, você vai fazer essa receita pra quem? Pra sua namorada? Eu vou fazer pra minha namorada. Quem tem, sempre precisa dar uma renovada, uma estimulada no relacionamento, né? Agora, eu vou picar o tomate. Vou cortar aqui em cubinhos, por noase, tomate. Agora eu vou pegar um bowl, que tá aqui. Camarão, um pouco de azeite, um pouco de sal. Ah, faltou cortar a cebola, Diana. Tem cubinhos. Um pouco de salsa, eu vou desfolhar aqui também. Hortelã. Um pouco de hortelã aqui. Por quê hortelã? Vai dar um frescor, uma cor na salada. Nosso camarão. Já era. Tá pronto o camarão. Enquanto ele vai finalizando ali, o que eu vou fazer? Arroz, sete grãos. Uma colher. Arroz negro. Cervadinha. Cervadinha. Trigo. Nossa quinoa. Eu tenho os grãos aqui. O camarão já vem direto pra cá. Cebola. Tomate. Maçã. Sal. E aqui eu vou picar a salsa de hortelã. Ó. Uns gotinhos de terraba. Tá mais colorido. O prato colorido, hein? Tá bonito, hein? Pra finalizar a receita, a gente vai usar o azeite colheita ao luar. Que tem um sabor muito intenso e umas notas bem picantes. E uma das formas de conquistar, tá aqui. No prato. A comida. O azeite. O azeite colheita, a gente vai usar 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 o azeite colheita colheita, a gente vai usar o azeite colheita colheita, a gente vai